Essa festa foi por lá de São Pedro, São João, aí eu vim ver meus parentes pra ver como é que o povo tá. E assim, eu vim foi pra rápido, mas já vi que não vai dar não. Mas tu tá sabendo do histórico do concurso de poesia que vai ter por aí? Eu não vi falar, não foi o meu maior disso mesmo que eu vim, homem de Deus. Eu tava lá e vi as pré-pagana, né, que ia ter o concurso de poesia lá na minha cidade, eu digo, não posso faltar, né? Poxa, isso é de tapetinha, hein? Hã? Mas, compadre, eu tô com problema. Diz aí o quê? Porque tu já tá ligando aí, a gente sabe que eu já tá ligando mesmo. É esse o problema, compadre. Eu não sei fazer nenhum verso, meu filho. Pelo amor de Deus, tu não é daqui, não joga tu aqui dentro. E nasci dali nas caçimba, só não sou sapo, mas é daqui. E agora, hein, como é que a gente vai fazer? Meu compadre, eu tava na espera, no assassino, e tu me dá umas dicas, umas luzes. Compadre, tem uns negócios aí de umas treinadoras, eu não sei pra onde vai. Ah, meu, eu vou dar umas dicas, compadre, agora. Ah, pois vai, me ensina. Olha, cuidado, senão você já vai arrumar a sua camisa, compadre. Meu compadre, não foi. Os ratos, ratos pegaram, olha, e deu a gota. Lá em casa tá uma epidemia. Mas, compadre, olha, começa aí, vamos parar de enrolação. Olha, você, a poesia, você, é, foi o seguinte, tem um negócio na poesia que é a rima. Você sabe o que é a rima? Sei, a rima, a rima. Não, a rima, compadre, a rima. Eu sou muito bom na rima, eu sou, compadre, eu vou lhe dizer. Eu posso, interno, saber outra coisa. Mas rimar com eu mesmo. Pouco mandato é com ele. Pronto, olha, compadre, é o seguinte. A poesia não é de qualquer jeito, não. É um negócio que tem que sair de dentro do cabo, sabe como é, compadre? Que nem pôco. Não, compadre, mas não compadre com outra coisa. Olha, é assim. Tem vários tipos. Eu vou dizer para o compadre o tipo mais simples. Uma quadra. O senhor já escutou falar numa quadra? Já não, não pôr, já desiste de barra. Não é quadra da poesia, compadre. Quatro versos. E a gente foi, eu vou dar um exemplo para você. Para você ver se você sabe o que é uma rima. Quero saber se você sabe o que é uma rima. Olha, está lembrado quando era mais novo, que a gente trabalhou. Lá na fazenda Chão Quente. O marido não me lembrou. Vida difícil, meu compadre. O compadre está até bronzeado ainda daquele tempo. Pois é. Muito sol, pouca comida. Era difícil, compadre. O melhor momento que a gente teve na fazenda foi quando a gente saiu de lá. Não foi nenhum, compadre? Eu achei, não sei. Foi. Olha, eu vou fazer uma quadra e vou deixar só o final para o compadre completar. Para você saber se o compadre sabe o que é uma rima. Agora está falando que é a pessoa certa. Então, bora lá. Manda. Adeus, fazenda Chão Quente. Eu nunca mais vou em tu. Lá criei ferrugem os dentes e teia de aranha completa, compadre. Você está doido, homens? Por isso que o Juazinho deixou nós para o final. Primeiro quase me mata de uma queda. E agora, mas você está doido. Queria que eu complete um negócio absurdo desse. Nós é do tal para fora. Meu compadre, eu quero fazer veste. Nem preso não, meu filho. Olha, não. O compadre tem a mente toda poluída. A mente está surgindo com a cara de compadre. Olha. Veja só. A gente dá outro exemplo. Olha, compadre. Outro dia. Porque o verso não é qualquer dia, não é qualquer hora que você faz, não. Você tem que ter uma inspiração. Tem dia que você vê alguma coisa assim e diz, eu vou fazer um verso. E acaba fazendo. Tem dia que você diz que vai fazendo e nem com a gota sai nada. Olha. Esse negócio de inspiração, isso é complicado. Olha, peraí. Pensando em uma coisa. Outro dia eu estava pensando assim. Como é interessante. O compadre está sentindo alguma coisa, compadre? Estou, meu filho. Uns quatro. Olha. É nem interessante o modo de canto onde nós temos cabelo. Já pensou? O tanto de canto que a gente tem cabelo. O compadre já pensou onde é? Já vai começar a cachorrar. É não. É porque tem que ter um assunto para poder fazer um verso. Não pode ser de qualquer jeito. O compadre, manda. Manda os cabelo aí. Vai. Olha, compadre. Eu vou tentar fazer um aquário para o compadre completar. Pode ser? Mande. Mande. Pode prestar atenção, meu compadre. Mande. Mande. Estou preparado. Bora lá. Onde tem cabelo? É. Mande. Tem na venta. Tem. Não tem? Tem. Pronto. Diga, tem mais canto que tem? Suvaco. Pronto. Então, tem na venta e no suvaco. Oi? Não tem? Tem. Pronto. É o primeiro verso. Tem na venta e no suvaco. Tem. E tem também nos cambitos. Não tem? Tem. Olha, tem na venta e no suvaco. E tem também nos cambitos. Tem no bogo e tem no saco. E tem também no cabrito. Que cabrito, compadre. E que, compadre? O que é que cabrito tem a ver com o negócio que a gente está dizendo? Não é o cabelo, meu filho. Mas nem tudo cabelo. Não tem mais cabelo disso ou daqui. Pelo amor de Deus. Olha, compadre. Eu estou perigando a paciência. Diga lá como foi sua viagem. Porque o negócio parece que é difícil. Diga. Ó, compadre. Foi muito boa. Muito boa. Quatro dias em cima do pau de arara. Comendo aquela farofa. Aquela miséria. Me deu uma caganeira desgraçada. E aí, quando cheguei lá. O que é que a sucedeu? A sucedeu o seguinte. Chegando lá. É... Resultado. Deu uma, assim, um desarranjo. E eu não... É uma pilora. Não deu tempo, assim, eu procurar os cantos. Foi um lugar difícil para achar um cagatório. Aí, resultado. Peguei a primeira folha de jornal que ia passando. Aquele povo de expedição, limpa a pé. E... Arriei o barro. Resultado. Eu não ia deixar. Minha irmã fazer. Já se espalhar no meio da rua. Né, pai? É, dá pra ver. Embruiei de quando eu chegar num cantinho mais reservado. Aí, eu... Né? Donde está aí? Começou uma chuva desgraçada. Qual lugar que chove? Por isso que não chove aqui, compadre. Lá chovei toda hora. Como é que sobra chuva pra cá? Aí, resultado. Entrei num negócio lá no supermercado. Era um sacolão. Né? Entrei. Com o meu pacotinho. Quando passou a chuva que eu fui saindo. Guardei, pá. Para, para, para. Mas o que é que foi, seu moço? E o pacote? Aí, eu fiquei, tô sem graça. Não ia dizer que era um pacote de merda. Não estava com a gorda. Não havia, não. Aí, eu me apertei. Eu digo, está a cabo o resto. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O homem me contou com o resto. Pegou o meu pacote. Botou em cima da balança. Ainda lembro do peso. Novecentos e oitenta e sete gramas. Com o pato teve um menino. Bem pesado. Resultado. Acabou no... É... Pá! Puf, deu no tapa oi. Saí. Peguei pau de aralho de volta. Voltei, pincade. Ora está. Morar num lugar. Que você... Ô, cabra, um quilo bem pesado. Eu aperto dentro da fora. Eu fico o quê? Eu vou embora. Certo. Por causa de quarenta gramas, compadre? Pois é. É complicado. Não é difícil, rapaz. Mas vamos tentar aqui, compadre. O senhor... Diga aí. Não entruzido. Como é que tem andado? Olha. Esse ano que o compadre passou pra cá, aconteceu muita coisa. Com a juventina. Com a juventina. Ainda está bem. Tá. Ela está meio indisposta, compadre. Mas... Se ver rio quando? Nos vinte e nove de fevereiro a gente trabalha, né? Ah, compadre. Tu tem muita sorte. É muita sorte. Porque é impregnalda. Impregnalda, minha mulher. Nem no dia vinte e nove, nem no dia trinta. Acabou. A mulher está aposentada faz tempo. Lembra? Ô, compadre. Mas o compadre está lembrado de seu Abílio. Ah, lembro. Seu Abílio Rego, lembra? Ah, lembro de nós. Olha. Ele estava conversando, contando vantagem. Seu Abílio não conta vantagem com tudo, né? Sei. É. Aí, conversando, aí disse, chegou pra outro compadre lá. Aí disse, compadre, você sabe quem descobriu o Brasil? Ele disse, sei não, ele serve, isso é o que dá. Não estudar no maior braço. Aí disse, o compadre sabe quantos planetas tem? Ele disse, sei não. Ele disse, é. Isso é o que dá, o compadre, não estudar no maior braço. Também. Aí o outro compadre pegou a. Aí disse, é o compadre da vida. O senhor sabe quem é? João Pezão. Ele disse, sei não. Ele disse, é o negão que vai pra casa do senhor. Toda vez que o senhor vai pro maior braço. Bem feito. Muito bem feito. Olha, eu já tava me aprepanando pra dar uma surra naquele safado. Mas também, outro dia, ele tava dando uma de doido. Botou uma bacia cheia d'água na rua e tava com um pedaço de varulho, um quadrão pendurado. Se fazendo, tava pescando. Passou um cabo de fora assim. Aí disse, seu abelho. Que, viu que não tinha nada. Ele disse, tá pescando o que aí, seu abelho? Ele disse, eu tô pescando, otário. Ele disse, pegou o quanto? Ele disse, com você é o quarto. O quarto que eu pego. Que? Seu abelho é ignorante. Que cachorro. É muito ignorante. Que cachorro. Meu compadre. Diga aí. Olha. Me ensine logo essa poesia. Quando o brimbal tá afetado, tá começando a tocar a música. Andei, né, meu amor? Olha, me passa aí o segredo da poesia. Olha, pra fazer a poesia bem feita, você tem que viver a história, tá certo? Não pode fazer de qualquer jeito, não. É uma inspiração, como eu falei. Vai pensando nisso. Vai imaginando. Vai imaginando isso aí. Olha, eu vou dizer assim. Conta a história pra saber de onde comecei a fazer a poesia, mas eu já tô muito velho, tô cansado, meu pai. Outro dia, isso aconteceu em Fortaleza. Em Fortaleza. Eu saí, mas meus oito irmãos, pai e mãe. Vida sofrida. A gente saiu lá do prato. Lá do interior e foi pra Fortaleza. Vamos dar uma conversa comprida da gola. Disculpa, compadre. Pode ter que entender a poesia como é? Quando chegou, a mãe disse. Vá vender parte. Vai vender parte que a gente não tem dinheiro pra nada. Porque você tem que arrumar alguma coisa que a gente tem que comprar. Aí me deu, compadre, olha. O pato. Me deu o pato pra ir vender. Na rua. Mas como diabo é que eu ia vender pato na rua, compadre? Algumas crianças ficam sem brinquedo hoje. A gente percebe. Como é que eu ia vender? Quando eu cheguei lá. Na rua. Aí uma mansão. Uma casa bem bonita. Quando eu bati na porta. Ou de casa. Ou de casa. Ninguém atendeu. A porta tava aberta. Eu emburaquei. Saiu chamando. Ou de casa. Ou de casa. Ninguém atendeu. Fui bater no quarto. Quando eu bati na porta. A porta abriu. Tava uma mulher. Mais um carro, compadre. Fazendo aquele negócio que a gente não se lembra mais o que é. Sim. Tava lá. Aí na hora que eu bati nas costas do homem. O homem virou pra mim. Aí disse. Que merda é essa mulher? Danado. A gente tá aqui. O menino vendendo um pato. Aí ela disse. Eu não sei não. Foi a empregada. A empregada deve ter deixado a porta aberta. E aí. Vai simbora menino. Vai simbora. Vai simbora. Deixa. Que quando eu ia saindo. O marido dela chegou. Aí ele disse. Pronto. Agora lascou. O que que nós faz, hein? Aí putou o nosso tudinho pra dentro do guarda-roupa. Foi eu. O homem. E o pato, compadre. Os três pra dentro do guarda-roupa. De madrugada. Quase de madrugada, compadre. Aí vem o ano que se meteu. O ano passou um pouquinho. Eu bati no ombro do homem assim. Aí disse. Que hora é essa? Aí ele disse. Onze horas. Aí. Ele disse. Por que ele quer saber a hora? Ele disse. Tá na hora do senhor comprar o pato. Aí eu. Aí ele disse. Cala a boca menino. Eu não quero merda de pato não. Aí eu olhei pra ele assim. Eu disse. Como que é melhor? Senão eu grito. Eu grito e lhe entregar aqui. Aí. Quanto é o merda desse pato? Diga aí. Quanto é? Aí disse. É cinquenta real. Esse saladrão. Um pato magro desse. Feio desse por cinquenta real. Aí passou, né? Quando foi. Uma meia hora depois. Eu bati no ombro dele de novo. E disse. Meu senhor. Que hora é isso? É dez e meia. Eu disse. Por que? Ele disse. Tá na hora do senhor vender o pato. Mas menino. Mas tu quer comprar o pato? Eu quero vender o pato. Ele disse. Agora eu quero vender. Diga aí quanto é que tu dá de um pato? Ele disse. Eu dou cinco real. Ele disse. Saladrão. Tu comprasse esse pato há meia hora atrás. Vem me vender por cinquenta. Quer comprar agora por cinco? Eu disse. Venda que é melhor. Senão eu grito. Passou a noite todinha com o pato. Eu vendendo e comprando o pato. Tá bom. Vendendo e comprando o pato. Quando sai de lá. O cabelo vai-se embora. Sai com quinhentos real. E com o pato ainda. Quando cheguei em casa. Aí disse. Meu filho. Você passou a noite todinha na rua. Foi o que aconteceu. E aí ele não vendeu o pato. Eu disse. Eu vendi. Mãe. E comprei de volta. E apurei. Quinhentos real. Ela disse. Tá errado. Tá errado. Você passa a noite todinha na rua. Comprando e vendendo o pato. E ainda volta com o pato. E com quinhentos reais. Amanhã. Logo cedo. Você vai pra missa. Se confessar. Quando chegou lá. O pato. Pra começar a missa. No confessionário. Aí o pato. Diga meu filho. O que você tem a dizer. Aí eu disse. Seu pato. Me compra esse pato. Ele disse. Fala assim. Bora pros infernos. Eu passei a noite todinha comprando e vendendo patente com guarda roupa. Era a miséria do pato que tinha feito esse pato. Pois é. Já que o compadre. Entendeu como é. Já que o compadre. Tá achando difícil dizer uma quadra. Que é pouca coisa. Um decacivo. Agora facilitou muito. Derrinha. Derrinha. Eu vou dizer um aqui. Um decacivo. De. Adalberto de Vital. Sabe quem é Adalberto de Vital? Quem é que não sabe né. Quem não. Compadre. Olha a figura. Então se inspira no que eu vou dizer. A história. Mano. Tava na lanchonete do irmão dele. E vai chegando um primo e uma prima. Ele conhece os dois. Aí diz assim. Fala tudo bem. Quando é com 15 dias depois volta de novo os dois. Só que ele acha a menina meio diferente. A menina era bem gordinha e tava magra. Aí ele foi saber do rapaz. O que foi que aconteceu com essa menina rapaz? Tava com outra namorada. Ele disse. É não rapaz. Tá vendo que é a mesma. Ele disse. Cuidado rapaz. Ela tava muito amarela. Ela tava muito magra. Cuidado. O que é que tá fazendo com essa menina aí? Aí tá conversando deixeira compadre. Faça um verso falando disso. Olha. Fez o verso daí. Um decacivo. Presta atenção compadre. Ele pensou. Se a menina tá magra deixeira de repente. Só pode ser duas coisas né compadre. Ou ela não tá se alimentando direito. Ou o cabra tá pegando a garrafa. Né compadre. Olha. O cabra tá se estrape com garrafa. Só que tá pobreira. Só que o negócio de garrafa não mexa com isso compadre. Outro nome. Clicose. Alguma coisa. Olha. Olha. Presta atenção. Ele pensou nisso e fez o decacivo. Olha compadre. Ele disse. Eu conheci uma donzela que no passado era forte. Mas que não teve muita sorte. E hoje está magricela. Eu com muita pena dela. Comentei com os seus pais. Procure aquele rapaz. Essa moça está perdida. Ou foi falta de comida. Ou foi comida demais. Meu compadre. Eu acho que eu vou sair. Olha. Eu. Vou sair. Não dá pra sair nada não compadre. Meu filho. Você só canta. Com licença da palavra. Merda. E quase se eu for conversar em um mundo desse. Eu não ganho nada. Agora você imagine. Puta mundo até que eu sou. Chego lá e digo. Sou da terra da poesia. Terra de Rogaciano. Terra do caroço. Do Joar. Né. Busitar e coisitar. E ver se que é bom nada. Oi compadre. Eu vou desistir viu compadre. Não tem jeito de sair. Eu já dei as dicas tudinhas. Faz isso não compadre. Não diga que é de tapete não viu. Não diga não. Mas meu filho. Eu vou dizer que sou de ano de São Zé. Só se for de Breguim. Eu vou ter que dizer que só está aqui mesmo. Ou então eu desisto. Não se sente mais rápido. Eu desisto compadre. Não dá mais não. O negócio está difícil viu. Vamos embora. O compadre não me deixe não. O meu compadre é lá no. O que que é isso? O compadre. Homem. Mas estou lascado. Agora nem compadre para me ajudar. Meu Deus. Por favor minha puta. Eu pelejo mas não consigo. Aí eu penso. Por que só comigo? Já me bezi até com gai de utiga. Usei gai de arruda. Por amor de uma buchuda. Me ensine com qualquer simpatia. Para acabar com essa agonia. E para a morte. Não ser meu fim. Não pode. Eu sei de Itapetim. E não consegui fazer poesia. Não fiz essa compadre agora. Como? Não fiz essa poesia compadre. Mentira da gota. Estava tudo aqui. Eu estava em aleito. Mas ele não precisa saber. Muito obrigado. Peço lá.